Olha como estamos comemorando as férias. Sim, estão bem altos. Gente, mãe, filma o chão. Uhum, ó. Gente, olha tudo pra... Gente, que bom... Gente, um bom dia dessa fazenda que dá pra entender o que tá acontecendo. Ali tem uma coisa que sai. Olha assim. Muito bom comer, ó. Que delícia. Qual que é o meu? Pai, qual comida? O meu com Nutella. A minha parte vai unir em cima. Agora eu já vou te dar. A gente tem que descer o papel, né? Nossa! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Nossa! Nossa! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Viu o tatar Davi? Que lindo! Não sei! Viu o tatar Davi! Que lindo! Viu o tatar Davi Que lindo! Olha lá, olha mais uma! Olha lá, aquele lá! Olha o rocoupil! Olha lá! Olha só! Acho que eles vão desenhar agora. Olha lá! Olha lá! Eu acho que eu quero! Olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Meu Deus do céu! Olha lá! Que lindo! Olha lá, vindo da formação! Olha lá, vindo da formação! Olha a queda ali! Olha! Esse foi mais alto, mamãe! Foi mais alto! Vem em cima, Nenai! Vem em cima! Olha! Olha! Queada livre agora! Olha bem, olha! Olha, olha! Meu Deus do céu! Olha lá, olha! Olha lá, olha! Uhul! Meu Deus do céu! Uhul! Subiu todos agora! Subiu todos agora! Passou! Ó! Olha lá, olha lá, olha lá! Todos estão fazendo um lupim agora! Uhul! 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 Uma obra de arte! Vai entregar, e a salve-se! Nossa! Nossa! Uhul! 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 Que lindo! A do coração! A do coração! Tchau! Meu coração! Ação! Deve dar espaço aí! Uhul! Você vê o que tem no seu? Não sei! Que delícia! Focos, creme, chocolate, granulado, duas minhapinhas, três dentaduras, duas bananas! Gente, o meu tempo que você pegou um é mais, né? É porque veio três bancos! Três dentaduras! Sua pai vai trabalhar! Vestido e blusinha! Tchau! Tchau!